Dança, música, poesia e muita diversidade cultural. As estrelas do Incomar brilharam no Show de Talentos 2016. O festival que acontece todos os anos no colégio é a oportunidade para deixar a timidez de lado e mostrar as habilidades através de apresentações em grupos ou individuais. Quem prestigiu o evento pôde se encantar com a criatividade e o nível das apresentações que surpreende a cada ano. Além de reunir familiares e amigos, o evento é um meio de incentivar a expressão artística e a vocação de cada estudante. No colégio Incomar acontece o Show de Talentos, que é muito importante para os alunos, onde eles conseguem mostrar os seus talentos, interagir com os outros alunos. E é gostoso também que nós, as professoras, conseguimos interagir com ele de uma forma mais divertida e que transforma um reunião melhor no Incomar. E nós também podemos ajudar a acabar, de certo modo, com a timidez que muitas vezes nos prende.